Olá meu povo do YouTube, boa tarde. Vou fazer um vídeo aqui rapidinho de um minuto, estourando, que é para responder um inscrito meu aí. É Tony. Tony, eu falei contigo que eu estava com uma caixa igual a essa que eu fiz o vídeo, na bancada. Já troquei a saída dela, tá aqui. Ela tá aqui, ó. É, já tá funcionando. Vou baixar aqui com a direita desautorais. É o seguinte, eu tinha falado contigo que era o terceiro botão de de eco. Mas não é não. Essa caixa daqui, a Vox, ela não tem eco não. Pelo menos essa daqui não tem. Procurei aqui, não tem. Olha que esse modelo. Tem a CM500 da Mundial. Beleza, meu querido? Espero que eu tenha te ajudado aí. Me desculpa aí porque eu te falei que era o terceiro botão, mas realmente é tanta caixa que passa aqui pela minha mão, para você ter ideia, que é meio complicado. Mas se eu puder ajudar, estarei aqui. Pode continuar perguntando. Um abraço. Obrigado pela sua oportunidade de se inscrever no meu canal. Um abraço, Tony.